Imaginaram vocês que estão em casa, quantas crianças não tomaram café da manhã ainda? Quantas famílias, o pai, mãe, avô, que come um pouquinho para deixar para o neto, para o filho? Isso é verdade, isso é verdade. E está um inferno aqui em São Paulo, brigando com o prefeito, brigando com o governador. O que vocês querem fazer com o nosso povo? Hein, Dória? Hein, Covartes? O que vocês querem fazer com a gente? Será que eu preciso aí meter a mão na cara de um de vocês? E eu faço, fujam de mim. Eu não estou aceitando mais ser amigo de vocês. Isso é verdadeiro, é ao vivo. O que vocês estão fazendo com o nosso comerciante, com as pessoas, vocês estão matando o povo de fome. O que vocês querem? Que a China tome conta da gente? Ou querem apanhar na cara? O que vocês merecem? Vou cantar a procissão, vou rezar um pouco, porque senão vai dar coisa isso aqui. Depois vem, vem falar, me processa. Fala que eu estou errado. E vocês vão ver o que vai virar à frente da casa de vocês. Vocês acham que o povo não está comigo. Pensa bem nisso. Eu não me manifestei até hoje. Estou quieto lá, para não pegar essa Covid. Mas o povo está morrendo de fome. Vocês são muito culpados. Prestem bem até. Acorde para a vida. Depois dessa dura que eu dei no governador, no prefeito, eu vou descansar, porque eu estou nervoso, só eu. Estou tremendo aqui. E eu fiz para valer mesmo. Não me arrependo. Eu quero que esse governador, esse prefeito, tome jeito e abra o comércio. Porque, olha, o povo está morrendo de fome, não tem nem onde comprar. Tudo fechado. Isso está errado. Isso não é brincadeira. Nós não estamos em Cuba aqui, não. Aqui não temos que obedecer ninguém. Aliás, eu dou até um alô para vocês, comerciantes. Abram tudo. Quero esse. Vai ter polícia para fechar vocês e prender vocês. É uma boa sugestão, não é não? Está louco, gente. Depois... Well...